Uma criança de 10 anos faleceu no dia 26 de agosto último. Essa criança faleceu vítima do vírus da AIDS, da HIV. E isso por causa de um pequeno problema que nós atribuímos a algo conhecido como ignorância, algo como estupidez, algo como retardo mental. Não há como dourar a pílula e dizer alguma palavra como se fosse uma fatalidade quando não foi. Essa criança era uma menina que foi adotada por um sacerdote ortodoxo. E, infelizmente, isso foi lá em São Petersburgo, infelizmente ele é uma dessas mulas que acham que o vírus da AIDS não existe, pois é tudo uma grande complô das indústrias farmacêuticas para vender mais e mais remédios. Ele achou que a criança era muito saudável e que devia ter algum probleminha de saúde. Quando ele adotou a criança, foi dito para ele que ela era a portadora do vírus da AIDS. Só que ele não acreditou. Por que a AIDS não existe? Por que esses vírus HIV não existem? A realidade se mostrou algo um pouco diferente. E agora ele está sendo investigado pelas autoridades russas. Isso nós vemos o quanto a estupidez e o negacionismo científico vem e cacarreta de ruim no mundo. Isso não é só isso. Quando vocês, eu já cansei de falar, quando vocês ficam falando, se preocupando mais com esses imbecis de terra plana, ficam esquecendo coisas muito piores, como o problema do crescimento global, com esses negacionistas idiotas, ou esses as mulas que ficam achando que a grande pig pharma que fica controlando todo o universo através de maquinações e iluminatis, fica inventando besteiras. Infelizmente, a realidade não é como gostaríamos que fosse. Ou eu acharia coroado imperador do universo. Ainda. Ainda tem chance. De qualquer forma, o que nós vemos é o quanto a estupidez e a visão tacanha, tosca, fica levando pessoas a certos problemas, inclusive a morte. Mortes que poderiam ter sido evitadas. Um simples antiviral teria resolvido o problema? É claro que não. Mas pelo menos a criança não teria morrido. Ela poderia ter continuado a sua vidinha. Mas a vida não é como nós queríamos. E a sentença de morte dessa criança foi assinada. Isso fica sem palavras quando nós vemos que são coisas que poderiam ter evitado. Não é uma pena de fatalidade. Uma fatalidade é cair um meteoro em cima da sua casa. Tipo, algo que nós não podemos controlar. Uma fatalidade é o furacão Harvey. Uma fatalidade é algum acidente de trânsito aleatório em que muitos desses acidentes poderiam ser evitados. Mas vamos levar em conta que algum deslizamento de barreira, ou tempestade, ou um ser extra-dimensional tenha aparecido. Enfim, quando é alguma coisa que poderíamos ter sido evitados e acontece algum mal bem grave como esse, e a culpa é de nenhuma outra pessoa senão nossa mesma, isso não é apenas uma fatalidade. Isso é a prova de uma burrice desenfreada. Dizem para mim que a religião é uma coisa boa e que sem ela nós caímos na barbárie. Mas que religião boa é essa que faz nós termos uma visão tão restrita em negar coisas óbvias, como uma coisa chamada ciência? A ciência não existe para acabar com os mitos, ela existe para dar condições melhores de vida. Se isso acaba com o seu mito, tipo, o problema é seu. Mas isso não impede de você continuar acreditando nessas bobagens. Não é porque você vai colocar um prato de pipoca e achar que ele tem poderes mágicos, e na primeira esquina que você encontrar, fará com que você fique livre de alguma infecção se você cortar o dedo. Eu sugiro que passe um anticéticozinho, ou limpe bastante com água e sabão, ou dependendo do corte que procure um médico. Ficar simplesmente passando algum óleo que algum pastor benzeu, ou ficar olhando para alguma imagem de algum santo, ou engolindo pílulas de freio galvão, ou ficando simplesmente em jejum, esperando que alguma entidade mágica vá interceder, acho melhor você rever seu conceito. Isso lembra até a piada que o cara estava na casa, e a água subindo através de uma tempestade, e ele esperando que Jesus ia salvar ele, veio um barco, veio um helicóptero, veio todo mundo, e ele lá não, Jesus vai me salvar. Ele morre, e quando chega lá no céu, Jesus, e ele, porra Jesus, sacanagem, você devia ter me ajudado ele, porra, mandei até a droga de um helicóptero. Talvez, quem sabe, se todo esse conhecimento científico tenha sido dado pelo seu Deus particular, não importa qual ele, você já parou para pensar nisso? Não, porque o seu líder religioso favorito não disse isso. A sua visão é restrita demais. Então, fica difícil. Mas quando é você, por causa do seu próprio fanatismo, em que você mesmo encontra a Evil Darwin, e acaba se ferrando, bom, eu não vou dormir à tarde, me lamureando, chorando, o que você deveria ter ouvido. Não sou eu que vou chorar por você. Mas quando eu vejo que pessoas, independente da sua crença, sofrem por causa da sua estupidez, por causa do seu fanatismo, nós temos uma coisa séria. Isso eu espero que seja realmente investigado, e que a pessoa, no mínimo, vá para a cadeia. De repente, tudo isso é uma grande invenção, e prisões não existem, e que é tudo uma invenção da Big Pharma. Talvez. Ou talvez não. Esse é André, do seu Ceticismo.net, e tome vergonha na cara, se vocês têm alguma dúvida, frequente em um colégio, a respeito de vírus e bactérias, tipo, aprendam um pouquinho. E aí